Gente, passando aqui pra dizer que eu já estou boa, para a honra e glória do Senhor. Jesus me curou. Estava ruim no sofá, levantei, meu marido mandou, levanta, vai pro sofá. E de repente uma pessoa mandou mensagem pra mim que tava chorando, triste. E ali eu senti de mandar um louvor pra aquela pessoa. Eu falei, mas Senhor, eu não tô aguentando nem cantar. E ali eu cantei. Quando eu terminei de louvar, aquele louvor serviu pra mim e pra pessoa. Gente, eu fiquei curada para a honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor Jesus. E olha como eu estou aqui. Mandei o louvor pra mim. Meu irmão até falou, mas você vai mandar louvor, onde é que você tá? Eu falei, eu aprendi assim, que na Bíblia fala chorar e com quem chora. Se eu estiver chorando e eu mandar uma palavra de conforto pra outra pessoa, vai servir pra mim também. Sabe por quê? Porque a palavra não é eu que dá. A palavra é quem dá o Espírito Santo. Então serviu pra mim e pra pessoa. E eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. De um jeito que eu me lembrei quando eu estava com Covid lá em São Paulo, que eu não conseguia nem cantar. E ali eu cantei, gente. Depois eu fiquei boa, umas quatro e pouca da tarde. Ainda fui fazer requeijão. Ainda fui pra igreja à noite com a família, adorar a Deus. Tá sendo aqui pra falar pra vocês. Obrigada a vocês que me ajudaram também em oração. É a união que faz a força. Que Deus abençoe vocês. Amém? Fica na parte.